Olá pessoal do Youtube bem vindo aqui ao meu canal e hoje trago-vos aqui um vídeo diferente hoje uma nova série que vamos ter aqui no canal, ok pessoal? Uma nova série... Vamos ter uma nova série de... Vamos sim hoje fazer também o unboxing desta máquina Vamos ter uma nova série de sumos esquisitos não propriamente sumos que vocês fazem em casa Vamos fazer aqui alguns sumos normais, supostamente normais Sumo de maçã, sumo de morango, sumo de banana Mas vamos também ter sumos esquisitos, sumos que vocês não imaginam fazer, ok? Por exemplo, de alguns legumes, etc. Mas isso depois vocês vão ver, ok pessoal? E se tivermos um bom feedback, então irei fazer mais vídeos E já sabem, não se esqueçam de deixar aquele maravilhoso like Subscrever o meu canal e dar aquele apoio épico, ok pessoal? Para ser mais demoras, vamos aqui fazer então o unboxing Desta máquina de sumos, ok? Da Bacon, que é basicamente um strator de sumos E vamos ver se ela é boa a sucessão Qual o que a gente quer Tem aqui de estar dentro isto Tem aqui um tubo extra largo, ok? Dá para focar a segunda maçã inteira Temos aqui a funcionar antigotas Fácil lavagem E oito centros de lotes de potência, ok pessoal? Vamos lá fazer Temos aqui o manual Agora vamos aqui tirar esta parte Temos aqui um copozinho 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 Para meter um sumo, supostamente Deve ser para basar o sumo Para aqui para dentro, depois vamos ver E temos agora aqui a máquina Temos aqui um copozinho Ok, isto está a revista Temos aqui um copozinho Temos aqui uma nadada aqui na caixa de tola Até bem isto agrada Partiu Temos aqui então a nossa máquina De sumos Temos aqui então a nossa menina Que tem muitos vidros Sem dúvida Ok, aqui a taula Dá para comer para cima de mais problemas E por exemplo, eu vou a depender Mas tanto era mais fácil ver o manual de sugestões Ok Ok, então temos aqui o tubo extra largo Temos aqui então este tubo Para empurrar a fruta para baixo Ok, lá está o tubo extra largo Ela já está bem montadinha Agora é só puxar isto de princípio para cima Lá está Para abrir a máquina Vamos ver como é que se anda 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 Um depósito onde se vai cair o extrato de cascas e a polpa E a polpa Em princípio Vai aqui para dentro Ah ok Lá está como disse Lavagem rápida É fácil a lavagem Dá para desapertar totalmente E depois é só sacar o filtro de fora E lavá-la Ok? Aproveito já vou só passar aqui o filtro por água Ok? E também vamos passar a jarra por água pessoal Ok pessoal, já passei por água E a jarra também A jarra puxassei aqui A jarra puxassei aqui A jarra puxassei aqui A jarra puxassei o sumo na mesa Também para você servir a mesa E como estão a calcular Teste entrada assim meio esquisita A jarra puxassei aqui em princípio Previste a intimidade A jarra puxassei aqui diretamente Para avançar o sumo Para o frasqueiro A jarra puxassei aqui Vamos ver se eu estou a dizer nada ou não Filho Filho Fegue de tempo em empurrar a fruta Ok? Ok? Como eu estava a ver dá para meter diretamente a escorrer para o frasquinho, o som normal, como podem ver, ou para um copo, é igual. Bora lá experimentar esta maquinazinha, pessoal. Eu sei que vocês querem ver o som que a gente vai fazer aqui. Vou ligar aqui a maquinazinha, aqui uma ficha. Vamos ver, tem aqui várias funções, não tem muita. 1ª, 1ª, 1ª e 2ª, 1ª. Ok, bora lá, então, começar. O que é que a gente vai fazer primeiro, pessoal? Vamos fazer para já um sumo, supostamente normal, vamos fazer sumo de morangos. Fazer um sumo de morangos com chocolate, pessoal. Quem é godo aí, quem gosta de chocolate, marca um acidente, pessoal. Então vamos fazer morangos com chocolate, e vamos ver como vai, se a máquina é boa ou não, então vai triturar e fazer bastante extrato de sumo de morangos para aqui para dentro. Para já estamos fazendo uma extracção de morangos, e depois vamos fazer morangos com chocolate, ok? Por isso vamos meter aqui, só esses, pessoal. Vamos meter tampazinha para não saltar, não é? Vamos deixar de ficar para fora. Vamos tomar ao lado, pessoal. Vamos ver como é que vai comer. 1, 2, 3... 1, 2, 3... Claro, pessoal. Só um pouquinho por este quarto de morangos. É normal que não vem todo o extrato de sumo, ok? E temos aqui sumo de morango. Vamos provar, pessoal. Vamos então provar o nosso sumozinho de morango. Completamente natural, lá está. Ainda tem um bocadinho de polpa, ok? Mas também eu gosto do sumo de polpa, por isso fica sempre um bocadinho com polpa, porque é normal. Vamos provar. Hora de provar, pessoal. Muito bom, sem dúvida. Vamos aqui agora dar a Mónica a provar. Temos aqui a Mónica Antunes, pessoal, mas vai estar na descrição do canal dela também. É de make-up e costura. Ah, está bom? Sim, me falta de açúcar. Ah, é, 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 é é. Então, aí está o primeiro sumo feito. E agora vamos fazer sumo de... Tablet de chocolate. Sumo de morangos, pessoal, com... Tablet de chocolate. Quem é aí do ouço, pessoal? É que nem tiveres de hora de trabalho de derreter o chocolate. Não há a pena derreter o chocolate. A intenção é imensa. Vamos só ver como é que ficou aqui o extrato. Ficou assim pessoal, não tem quase nada porque foi muito pouco morango, mas é assim que fica pessoal. Agora encaixei isto de novo. Será que a tablet de chocolate vai dar um bom sumo? Olha, sumo de oréu. Isso pode ser o próximo. Pessoal deixem-nos aí dicas dos próximos sumos que vocês querem ver aqui no canal, nesta série. Os sumos, vocês podem dizer que eu faço, ok pessoal? Eu irei trazer sumos à vossa disposição. O que vocês quiserem eu vou fazer aqui no canal e provar pessoal, porque aqui o cristão é só fazer os sumos. Porque a máquina é que faz tudo, não é? A intenção aqui é provar os sumos esquisitos, mas vocês não devem estar a dizer. Então mas sumo com morangos não é esquisito, ou sumo de morangos com chocolate nem é muito esquisito. Pessoal, vocês já vão ver o que é que vamos fazer sumo a seguir. Por isso estejam aí adentro, não. Não. Fujam. Não fujam aí, daí que o melhor ainda está para vir pessoal. Vamos para a tableta. Acho que já chega pessoal. Então vamos lá ver como é que vai ocorrer aqui o nosso extrato de morangos com chocolate. e vamos passar aqui para dentro. Vamos lá. Está na posição certa. E vamos meter aqui na potência máxima. Porque o chocolate é mais risco. Acho que não correu muito bem. Pessoal, toda barulha. Acho que não correu muito bem. Ainda vou estragar a máquina. No primeiro vídeo. O chocolate é muito risco. Não convém ficar muito mais. Senão acho que não vamos ter vídeo para as próximas coisas. Deixa eu só ver. Vamos ver se... Tem um bocado de água. Não, não tem mais morangos. Mas aqui metei mais morangos para dentro. Portanto, fazia só o meu chocolate para lá. Ok, agora foi tudo. Um bocado de sal. Está ali uma sombra escura de chocolate. Depois meti o resto aqui dos morangos. Vamos ver agora. Vamos ter que ir agora mais rápido. Ok. Obrigado. Quase a máquina não aguentou. Com o chocolate. Porque é preciso saber pessoal. Aqui esta máquina tem só 800 watts de potência. É normal. E o chocolate é duro, não é? E o chocolate é duro. É normal que não aguentou assim muito. Há bronca. Mas acho que a máquina está roubada. Acho que... Não. Está boa. Ok. Então vamos provar. Hora de provar aqui o nosso chocolate. Suma de chocolate com morangos. Vamos ver se é bom. Não sei porque acho que o chocolate ficou todo ali de cada lado. Mas... É até ficar só com gostosinho. Não. Ficou mais escuro. Um bocadinho. Estamos a esvazar. Vem lá. Este deu um copo agora. Ok. Agora deu um copozinho cheio de morangos com chocolate. Estão a ver a cor? Ligeiramente diferente. Hora de provar pessoal. Hum. Muito bom pessoal. Sem dúvida. Para quem gosta... Toda a gente já comeu morangos com chocolate, certo? Fica muito bom. Mas tem muito pouco sabor a chocolate. Não sei onde é que o chocolate foi parado. Mas tem muito pouco sabor a chocolate. Mas nota-se qualquer coisinha. Mas... Ah... Tá bom. Mas dá aqui a Mânica para provar. Agora ela vai gostar porque também lhes dá certo pessoal. Já. Ok. Vamos jantar. Tá bom pessoal. Ok. Temos o cartão de sumo de morangos. Morango com chocolate. E quem é que agora vem a seguir pessoal? Vamos para o último sumo. O sumo que vai ser esquisito. Que é o que interessa aqui no canal. É isso. Sumo esquisito. Então vamos experimentar agora o sumo. Mas antes vamos então fazer aqui uma lavagem na máquina. Ok. Para não ficar com conteúdos de morangos. Com sabor da próxima sumo que a gente fizer. Para não ficar com nenhum sabor aqui a morangos e chocolate. Lá está o chocolate. Ficou aqui todo pessoal. Olha como ficou. Se quiserem picar chocolate. Aqui um extrato da chocolate. Vamos provar já agora. Pá. Sabe chocolate? Morangos. É uma pasta de morangos com chocolate. Mas é bom. O negócio é bom. Ok pessoal. Então já limpámos a máquina toda. Já está limpinha. Como podem ver. E vamos então ao próximo sumo pessoal. E vamos fazer o sumo agora daqui. Batata doce pessoal. Antes de meter a batata inteira. Até que havia. Até que havia a batata inteira. Mas não vamos meter a batata inteira. Pessoal. A tomo só vou tirar a casca. Vou cortar a metade. E vamos depois a metade. E vou cortar só a casca da batata. E vamos depois ver se a gente consegue extrair algum sumo da batata doce pessoal. Ok pessoal. Temos aqui a nossa batata. Então vou cortá-la e o que decimos. Vamos estragar a máquina pessoal. Quem não quer estragar a máquina. Bora lá então. Vamos ver se vais fazer sumo de batata doce ou não pessoal. Ok. Temos aqui um bocado de água. Se em caso não. Não tives de tratar. Não sei tanto suco. Para ajudar. Ok. Bora lá. Estão preparados? Bora lá então. Vamos fazer aqui primeiro o mais fraco. Pensei que fosse pior. Pensei que fosse pior. Está a funcionar pessoal. Pensei que fosse pior. Não tenho que ir mais volta agora. Ok. Já foi toda. Pensei pessoal. Sinceramente pessoal. Pensei que o estrago fosse pior. Mas até picou bem pessoal. Picou bem a batatinha. E como podem ver. E como podem ver. A lâmina ficou limpinha. E não usámos água. E não usámos água pessoal. Não foi preciso. Afinal de água. Eu pensava que era preciso. Mas afinal não foi preciso. Temos aqui o nosso suco de batata doce. Agora está na hora. De provar. De provar. A nossa batata. Para experimentar aqui o nosso suco de batata. Tem uma espeta. E temos aqui o nosso suco de batata. Filma. Bem de perto. Está assim não? Está. Temos aqui o nosso suco de batata. Suco de morango. Com chocolate. Vou ter aquela polpa em cima. E o suco de morango. Ok? Então vamos lá provar o nosso sumo. De batata doce. Não cheirá não. Não cheirá não. Pessoal. Tenho-vos a dizer. Que nem é mau. A sério pessoal. Nem é mau o sumo de batata doce. Até é bom. Tem assim um sabor a terra. Não. A batata está limpa. Ok pessoal. Porque eu tirei a casca. Mas tem um sabor a batata. Basicamente. Aí é meio doce pessoal. É uma batata. Elas têm a batata doce. Mas bebe-se bem pessoal. Vocês a sério. Eu vou falar a sério. Vocês têm que experimentar. Sumo de batata doce. É muito bom. Aconselho todos a fazerem em casa. Sumo de batata. Afinal não foi um sumo assim. Nem muito esquisito. Para quem gosta de coisas mais doces. Não vai gostar. Mas a batata. Até se bebe bem sumo de batata. Então vamos convidar Mónica outra vez. A experimentar sumo de batata doce. E vamos ver a reação dela. Ok pessoal. Não quero. Porque a minha reação não tem ideia de ter sido boa. Porque... Não quero. Malta. Eu não quero isto. Podes provar? Não. Vais ver a reação da Mónica pessoal. Eu não consigo. Anda lá. Tu consegues. Claro que eu nunca provei batata doce. Eu também não. Eu já provei. Mas foi cozida crua. Nunca tinha formado. Ah... Sim. Porque a batata é crua pessoal. Como viram. Ah... Não está? Não vai nunca assim. Anda lá. Experimenta. Só um golezito. Não. 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 Só para vos dizerem que eu não estou a inventar. Até vou beber mais um bocadinho aqui do meu sumo de batata doce. No início é bastante doce. Mas depois para o final torna-se um bocado de água. Não. Vou lavar a boca aqui com o nosso sumo de... Mistura isso. De morangas. Este está bem melhor pessoal. E é isso pessoal. Então o vídeo de hoje foi assim. Espero que tenham gostado. Já sabem. Não se esqueçam de deixar aquele maravilhoso like. Subscrever o meu canal. Dar aquele apoio épico. E se vocês quiserem então que eu traga mais vídeos de sumos esquisitos. Não se esqueçam de deixar aí nos comentários. Que sumos. Que frutas. Ou que legumes. O que seja. Que seja consumível. Não é? Talvez seja uma coisa consumível. Que o que seja. Para então a gente triturar aqui na nossa máquina. O nosso extrator de sumo. E bebida de sumos. Por isso deixem aí nos comentários. Para eu saber também o que vais te trazer. Até um próximo vídeo aqui do nosso sumo. Vamos... Isto só foi para iniciar pessoal. Aqui a nossa série de sumos. E é isso. Espero que tenham gostado. Obrigado para quem assistiu. Não se esqueçam de deixar aquele like. e subscrever-as. Até uma próxima. Fui.